Fala galerinha, beleza? Como é que tá vocês? Tudo bem? Que fala com você, Leonardo? Então, seguinte, vim trazer pra vocês aqui uma mineradora top, mineradora massa, que eu achei uma coisa bem especial nela Que você vai, com certeza, sacar aí tranquilamente, beleza? Lembrando que ela entrou online dia 28, certo? Do mês de junho de 2021 Então, tem o que? Hoje é primeiro, tem dois dias online, certo? Então, vendo aqui, ó, ó, coloco sua carta de Dogecoin e dá o preu Mas antes de tudo, calma, antes de tudo, antes de que você clique no link, certo? Você tem que ler algumas informações abaixo, aqui, aqui, ó, o Ikdral, certo? O Ikdral é o que? Sacar, vamos lá Aqui, ó, aqui fala que, ó, somos a única mineradora de Dogecoin sem o mínimo para sacar seus ganhos Um sistema de retiração automática instantânea É isso aqui que eu gostei Aqui, ó, programa de referências, certo? É 10% por cada referência, você ganha aí E algumas perguntas importantes que você tem que saber aqui, beleza? É, mineração, tal, contrato Contrato, é, rapaz, um ano, tal, é isso aí Mas é, é bem fácil de você Vou botar pro inglês aqui Bem fácil de você entrar, ó, boquinho no nosso Trust Wallet É só você vir aqui, desce um pouquinho, ó Bota, aperta aqui em cima, ó, tá ligado? Nos dois pontinhos aqui em cima E bota aqui, ó, Doge Cadê? Dogecoin, pronto Copiou Vem copiar E vem aqui, ó E adiciona na direita da carteira E vem em Start Ó, ele vem aqui, ó Ele vai recarregar Aí ele volta um pouquinho E recarrega de novo Ela é bem, bem engraçada essa mineradora Mas vamos lá Seguinte, ó Nós temos aqui, ó, mineração Tá aqui, tá marcando que é free Aqui é a velocidade, beleza? E aqui, ó É o nosso tempo de duração da mineração Certo? Porque eu vou lá, gente, algum ano Aqui você pode ver, ó O gráfico do Dogecoin Certo? Tá bem, tá abaixo aí E é isso aqui, ó Essa aqui é a minha quantidade que eu minerei Minha carteira É, eu vou botar Quando der pelo menos um aqui, ó Eu vou tentar sacar Certo? Como diz a... Eles, eles não cobram taxa Que bom, né? E pronto Aqui, ó Pra você conseguir Ver um plano aqui, ó É aqui, tá ligado? Aqui, ó Nós temos o plano de 50 Dogecoin Que é equivalente a Esse aqui, ó Essa quantidade por dia 0,92 Dogecoin por dia E dura um ano Beleza? Nós temos o plano de 250 Dogecoin Que você ganha essa velocidade Aqui Valei? Aqui Por dia E equivalente a um ano Beleza? E aí por aí vai 550 E aí, meu filho Só sucesso Eu vou Futuramente investir Nessa É... Mineradora aqui Certo? Eu só vou aguardar uns Proceder aqui E Depois Vou sacar Diz eles Que não tem quantidade Minha pra sacar, né? Mas eu vou Esperar aí Um Dogecoin Pra tentar O histórico aqui Pra você ter ideia Eu não saquei nada Peraí A plataforma é um pouco lenta Assim, entendeu? Apesar que eu tô usando Dados móveis Dados móveis Tá rápido Mas a plataforma assim Em si É um pouco lenta Mas dá assim Pra você manusear Beleza? Aí, nada Nadine Aqui na dica E referência Pronto Eu acho que é só Isso mesmo Pra mostrar pra vocês Certo? Aqui a gente Nós temos aqui É só você apertar aqui Ó Sacar Certo? Meu pagamento Aqui nosso código De referência O link Vou deixar na descrição No vídeo E Isso aí galera É isso aí Que eu tenho que mostrar Pra vocês Não aconselho você Investir É claro, né? Se você for investir Invista no mínimo Pra depois Não tá perdendo Aí E depois fala assim Poxa Perdi minha dose de coin Então Se você for investir Invista só no mínimo Invista o que você pode Certo? Não Fique pegando Dinheiro emprestado Porque essas mineradoras Aqui Online Ainda É um pouco Complicado Trabalhar Porque tem dias Pode ser que ela não pague Pode ser que ela pague E aí vai Entendeu? Porque também aqui 50 doses de coins É um pouco salgado Pra você investir Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal E valeu!